Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Vamos lá ver o seguinte, nós, todos nós temos seguramente a ambição de que possamos crescer de modo infinito e o máximo possível. Eu tenho a certeza que da deputada Catarina Martins até à bancada de Chega, todos os Srs. Deputados desejam isso. Portanto, a questão não é uma questão de desejo, é uma questão de o que é que fazemos para, e também, do ponto de vista da avaliação, o que é que conseguimos. Eu não estou aqui para fazer oposição aos 15 anos anteriores, eu estou aqui para construir aquilo que são os próximos 4, os próximos 5, os próximos 6, os próximos 15 anos futuros. A única coisa que eu digo nessa vossa obsessão, dizer o país está empobrecido, eu digo é falso. O país, em PIB per capita, subiu 20% desde 2015 até 2022. Portanto, o país e o PIB per capita do país aumentou 20%. Segunda coisa que os Srs. dizem, nós estamos a crescer menos que os países da coesão. E eu digo, cada um tem a ambição que tem. A vossa ambição é competir com os países da coesão. A minha ambição, e devo-lhe dizer, acho que a ambição generalizada de todos os portugueses é podermos nos aproximar dos países mais desenvolvidos da União Europeia. E, portanto, a pergunta que nos temos a fazer é, estamos a aproximar-nos deste objetivo ou estamos a afastar deste objetivo? E o que eu digo é o seguinte, olhando já aqui para a vizinha Espanha, nós diminuímos em 7,1 pontos percentuais a nossa distância relativamente à Espanha, reduzimos relativamente à Alemanha 3,6 pontos percentuais, reduzimos relativamente à França 2,8 pontos percentuais. O que é que eu concluo? Nós estamos mais próximos da Espanha, mais próximos da França, mais próximos da Alemanha e isso é bom para nós. Depois o Sr. Deputado diz, e os outros todos? Eu digo, olhe, os outros todos? Vamos ver então a média de todos. Na média de todos, Portugal cresceu, desde 2016 até hoje, sempre acima da média europeia com exceção de 2020. Diz, isso é pouco. Eu digo, olhe, eu só digo o seguinte, é que nos 15 anos anteriores só houve um ano em que crescemos acima da média. Em 15 anos só em 2009 é que crescemos acima da média. Nestes 7 anos só um ano é que crescemos abaixo da média. E sabe qual foi o ano? Foi o ano que nos caiu uma hecatombe chamada Covid, que obviamente atingiu mais um país onde o turismo tem o peso que tem, do que os outros países onde o turismo não existe. E por isso fomos dos mais atingidos do ponto de vista económico pelo Covid. Mas também somos aqueles que estamos a recuperar melhor e estamos a adotar. Agora, a última pergunta que é assim, então e o que é que fazem para transformar? Eu vejo que levaram quase dois meses a responder à questão que aqui vos coloquei sob o governo da Sra. Trace. Já eu nem me lembrava do governo da Sra. Trace. Os senhores andaram aqui meses a digerir e primeiro o Sr. Deputado Rodrigo de Saraiva e agora o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto vieram aqui porque isso andaram aí e isso incomodou-vos. E eu vou-lhe dizer assim, e sabe o que é que vos incomoda? Por uma razão fundamental. É que uma coisa é haver problemas... Posso continuar? Muito bem. Uma coisa é haver problemas na vida interna de um governo. Ninguém gosta, eu lamento profundamente, lamento perante os portugueses, os portugueses não gostam, censuram o governo por isso e o governo deve tomar a lição. Mas é um problema interno à vida do governo. Nenhum destes problemas se traduziu num problema para qualquer portuguesa ou para qualquer português. O que acontece relativamente ao governo da Sra. Trace, que aplicou, é o único que eu conheço, na Europa, enfim, desde a década de 30, na Europa não conheço outros, que tenha aplicado a cartilha liberal com uma tal transparência e determinação, o que nós vimos foi o seguinte. Numa sexta-feira apresentaram um mini-orçamento, segundo disseram, que tinha o maior choque fiscal que havia memória. Qual foi o resultado prático dessa grande medida? É que em três dias a taxa de juros de Inglaterra tinha subido de uma forma, de tal forma dramática, que os fundos de pensões privados, outro sonho da iniciativa liberal, fundos de pensões privados, de acordo com as suas regras prudenciais, tiveram de começar a vender dramaticamente a dívida inglesa, porque estava um juro que era absolutamente insustentável e que não podiam ter na sua conta. E sabe qual foi o resultado prático? O primeiro resultado prático, esse indramático para a vida dos britânicos, foi a brutal subida de taxa de juros e o Banco de Inglaterra ter sido obrigado a resgatar, não a TAP, mas três fundos privados de pensões que estavam à beira da falência, fruto da forma como irresponsavelmente foi aplicada à cartilha liberal. Está a ver? Portanto, ó Sr. Deputado, o que verdadeiramente conta para os portugueses que estão lá em casa não é saber se o secretário está daí à ACB, o que lhes interessa mesmo é saber a estabilidade da sua vida e aquilo que ficaram a saber, com o exemplo da Sra. Truss, é que se algum dia tivéssemos a desdita de uma iniciativa liberal formar o Governo ou ser sequer parte do Governo com o PSD, é que isso levaria à brutal destruição das nossas finanças públicas e à intervenção massiva para resgatar todos aqueles que seriam afetados pela subida dramática da taxa de juros. Muito obrigado.